É com muito prazer e com muita honra que hoje iniciaremos a série A Vida de Jesus que a Bíblia não te contou Você já deve ter apenas ouvido falar sobre a vida de Jesus Cristo Mas com certeza não do jeito que eu vou lhe apresentar Com riqueza de detalhes, datas, nomes e localizações Nosso objetivo é deixar registrado aqui no Youtube Os relatos sobre o nosso Criador seguindo fielmente as revelações Que constam na parte 4 do livro de Urântia Para que essa valiosa verdade esteja ao alcance de todos Em um formato mais confortável, dinâmico, acessível e prático Nesses mais de 100 vídeos vocês ficarão sabendo detalhadamente Sobre a grande família de Jesus Quem foram seus irmãos de carne O que aconteceu durante a adolescência dele Para que parte do mundo ele viajou Se ele fez milagres ou não As pregações que ele realizou e muito mais Eu sou L.R. Malvorian e convido você a se inscrever E acompanhar o canal que te levará além do véu A partir desse momento não serão mais as palavras do L.R. Malvorian Mas sim dos autores que reuniram esse documento sobre a vida do Mestre Jesus Designado por Gabriel para supervisionar a reconstituição da narrativa e da vida de Micael Enquanto esteve em Urântia a semelhança da carne mortal Eu, Melchizedek, diretor da comissão reveladora A que essa tarefa foi confiada Encontro-me autorizado a apresentar a narrativa de certos eventos imediatamente anteriores A vinda do filho criador a Urântia Durante a qual ele assumiu a última etapa da sua experiência de autortógrafo no seu universo Viver vidas idênticas àquelas que ele impõe aos seres inteligentes da sua própria criação E para tanto autotorgar a si próprio a semelhança de várias ordens de seus seres criados É parte do preço que cada filho criador deve pagar para conquistar a soberania plena e suprema Do universo de coisas e seres criados por ele próprio Antes dos eventos que imediatamente passaria a descrever Mikael de Nebadon havia se outorgado por seis vezes a semelhança de seis ordens diferentes de seres inteligentes Da sua diversificada criação E então se preparou para descer até Urântia A semelhança da carne mortal da sua mais baixa ordem de criaturas de vontade inteligente Para tal um humano do reino material Executar o ato final no drama da aquisição da soberania do universo De acordo com os mandados dos governantes divinos do universo dos universos no paraíso No curso de cada uma das autortógrias precedentes Mikael não apenas adquiriu a experiência finita de um grupo de seres criados por ele Como também em cooperação com o paraíso Adquiriu a experiência essencial que iria em si e por si mesmo a contribuir posteriormente Para construí-lo como um soberano do universo criado por ele próprio Em qualquer momento do tempo passado do universo local Mikael poderia haver assumido a soberania como filho criador E como filho criador poderia haver governado o seu universo do modo que escolhesse Se assim tivesse sido Emmanuel e os filhos do paraíso coligados Haveriam abandonado o universo dele Mikael porém não queria governar Nebadon de uma forma isolada E meramente fundamentada no seu direito inerente de filho criador Ele desejava ascender por meio da experiência factual Em subordinação cooperativa com a trindade do paraíso Até aquela posição elevada na qual estivesse qualificado para governar o seu universo E administrar os assuntos do mesmo Com a mesma perfeição de discernimento e sabedoria de execução As quais chegarão em algum tempo a ser características do governo excelso do ser supremo A sua aspiração não era a perfeição do governo como filho criador Mas a supremacia administrativa com a incorporação da sabedoria universal E a experiência divina do ser supremo Por conseguinte, Mikael estava movido por um propósito duplo Ao realizar essas sete autortogas vivendo como membro das várias ordens de suas criaturas do universo Em primeiro lugar estava completando a experiência de entendimento das criaturas Que é requerida de todos os filhos criadores Antes de assumirem totalmente a soberania Um filho criador pode governar o seu universo a qualquer tempo por direito próprio Mas como representante supremo da trindade do paraíso Ele governará apenas após passar, autodoado como criatura Por todas as sete autortogas nos universos Em segundo lugar, ele aspirava ao privilégio de representar a autoridade máxima da trindade do paraíso A ser exercida numa administração pessoal e direta em um universo local E dessa forma, durante a experiência de cada uma das autortogas no universo Mikael subordinou-se voluntária e perfeitamente às vontades Variavelmente constituídas de todas as diversas associações de pessoas da trindade do paraíso E isso significa que na sua primeira autortoga Ele submeteu-se à vontade combinada de pai, filho e espírito Na segunda, a vontade de pai e filho Na terceira, a vontade de pai e espírito Na quarta, a vontade de filho e espírito Na quinta, a vontade de espírito infinito Na sexta, a vontade do filho eterno E durante a sétima autortoga, a última a ser efetuada em Urântia Ele submeter-se-ia à vontade do pai universal E durante a sétima autora